Levar perdigão é levar mais sabor pra casa. Então, Doniara, conta pra mim como é o sabor dessa linguiçinha defumada aí. O feijão aqui é bem saboroso com bastante linguiça, né? Ô, Maurão, e aí na sua casa? Fala pra gente. Aqui quem não ajuda não corre. Bernardinha, vem cá, vem cá. E a mortadela ouro perdigão? Aqui é na frente da TV, mas sem deixar cair para o chão. Que delícia, hein? Luiz, como é que você prefere mesmo? No pãozinho ou no pão de forma? Tranquilo, deu pra entender, Luizão. Tá tudo certo. Leve sabor, leve perdigão pra casa. Tchau, tchau.